Ok Google, desligar meu PC. Desligando seu setup. Até logo. Fala galera, a dica que eu trago hoje aqui é como desligar o computador e executar outras tarefas através do celular. Deu pra ver aí no vídeo inicial o que a gente pode estar fazendo. Tem diversas formas, diversos aplicativos que podem ser abertos de uma forma mais prática. Esse é o método mais prático que eu encontrei. Eu tenho uns três métodos que eu utilizo no meu Google Assistant e no Alexa. Mas esse com certeza é o mais prático. Tem serviço já pra esse método no Google Home. E tem a skill também pronta. Já também disponível na Alexa. Então, é muito prático, muito mais fácil do que qualquer outro método. Não vai utilizar IFTTT. Então pra você que tá começando aí a parte de automação. Já deve ter ouvido falar em IFTTT. E é um método extra, né? Utilizado pra diversas funções. Só que nesse caso a gente nem vai utilizar o IFTTT. E você vai ver que é possível. Então vamos pro vídeo. Então galera, já que eu utilizando o computador, né? Eu vou deixar o link na descrição. O programa que a gente vai utilizar é o Trigger. Triggercmd.com Então digita Triggercmd.com Ele vai redirecionar já pra essa página aqui. Esse é o programa que a gente vai estar instalando no computador. E vai estar fazendo gerenciamento. Então basta escolher aqui qual que é o sistema operacional utilizado. Linux, Mac ou Windows. Windows, no meu caso aqui o Windows. A grande, acredito que a grande maioria também. Faz o download do programa e instala. É... Após fazer a instalação e abrir. Ele abre uma janelinha aqui no meio. E... E após fazer a instalação. Ele vai solicitar um token. Assim que você desabrir ele pela primeira vez. Ele vai solicitar que execute, que insira um token. E confirma. Esse token é muito simples. É só fazer o login aqui. É... No meu caso eu já tenho um login. Você pode estar entrando aí com o Facebook também. Bem... Bem facilitado. É... Vou fazer o login aqui com o meu Google. Minha conta. E eu vou entrar. E ele já vai mostrar aqui o nome do meu computador. No caso dos senhores não vai ter nenhum... Nenhum... Integrado aqui ainda, né? Porque não foi inserido ainda o token. Então o meu já fica aqui com o nome do meu computador. É... Os senhores vêm logo aqui em instruções. E copia todo esse link. Que tá aqui, ó. É esse... Essa chave aqui. É... Copia a chave que tá aqui para os senhores. Aparecendo os senhores. No caso essa é a minha. É... Coloca no programa. Colocou no programa. Pronto. Etapa realizada. Pode deixar o programa aqui na tela inicial. É... Depois que... Já vai observar que... Depois que inserir o token e atualizar a tela aqui. Já vai aparecer... É... O nome do computador. É... O nome do seu computador aqui. E... O que tá ativado. Quais são as funções que estão disponíveis para serem ativadas. É... Pode deixar então aqui essa tela. E agora a gente vai abrir o programa. O programa ele fica aqui no rodapé. Então pode ser que quando vocês clicarem no link. Ele não vai executar. Então é só vir aqui na... Na barra. Clica com o botão direito. Guia. Como a de editor. No meu caso. Eu tenho todas essas funções já aqui ativadas. Que estão disponíveis já lá naquele... Na página do Trigger. É... Se vier aqui ó. Examples. Vai observar tudo que já tem de exemplo que é possível fazer. Vamos dar uma olhadinha. A gente pode abortar um desligamento. Então você vai comandar para a Alexa ou para o Google. É... Abortar um desligamento. Fazer backup dos documentos. É... Abrir o Google Chrome. É... Deletar o histórico do celular. Do... Do... Do computador. Né? Você pode falar. É... Ativar o assistente. E dizer. Limpar meu histórico. É... Abrir algum website. Então às vezes é bacana. Você quer chegar no quarto. Abrir o YouTube. Por exemplo. Ele já vai abrir no seu computador o YouTube. É... Travar o PC. Então às vezes você vai sair do quarto que é travar. Então o comandamento já tá aqui. Já tem as instruções. É... Pra adicionar ao seu sistema basta clicar em ADD. E ele vai passar pra essa aba aqui ó. Aqui são os que estão disponíveis. São os que estão já ativados e prontos para serem acionados. No Google. Isso aqui vai ser mostrado como dispositivo. Então eu vou tá mostrando como que abre no Google. E na Alexa após fazer a ativação da skill do Trigger. CMD. Essas funções aqui. Esses dispositivos também serão enxergados pela Alexa. Vamos dizer assim. Aí a gente vai criando a rotina. É... Como que seria então a finalidade do vídeo. Que é desligar o meu computador. É... Tem aqui... É... Ligar meu computador. Você pode observar que tem aqui ligar meu computador. Essa função não ativou pra mim. Então assim... É... Eu vou ensinar como que ligo o computador. Mas esse não é o método que eu vou recomendar. Vamos utilizar... Utilize o Trigger pra fazer o desligamento. E abrir outras tarefas. Para ligar o computador. É um processo um pouco mais complexo. É... Fiz a configuração do Trigger. Porém ela não entrou. Então é... Se alguém utilizar e tentar conseguir. Pode estar deixando nos comentários aí. Pra gente tá aprimorando também. Futuramente fazer um tutorial. Eu tô aguardando chegar o meu eco da Alexa. Pra poder ver se é a ausência dele que tá ocasionando isso. Mas enfim. Não é... Utilize essa configuração aqui de Power My Computer On. Porque ela não executou pra mim. Entendeu? O reiniciar. Eu vou mostrar no Google. E o desligar também. Assim como as outras funções. Que os senhores viram aqui no... Nos exemplos. É... São possíveis. Então como é que a gente desliga o nosso computador? É... Vai clicar aqui nos exemplos, né? Pode copiar qualquer um aqui. É... Coloca aqui adicionar no website por exemplo. Ele vai vir pra cá. Quando vier pra cá. Pra cá. Clica nesse... Nessa... Iconezinho de lápis. Escreve aqui o título que vocês querem. No caso desligar o PC que eu coloquei. Copia todo isso daqui. Eu vou tá deixando na descrição esse comando. Esse é o comando pra desligar. Então é... Eu vou deixar na descrição. Mantenha o foreground. Shutdown. Se quiser deixar uma voz. Se quiser que a Alexa ou o Google também responda alguma coisa. Isso aqui a gente pode configurar na... Na... No próprio assistente. Então eu não recomendo que coloque alguma coisa aqui. É... E o parâmetro pode manter falso. E salva. Salvou? Já tá disponível. Desligar o PC. Aí... Live manobrar. Por exemplo, calculadora. É... Deixei como exemplo também. Eu abri na calculadora no vídeo. É... Como que tá configurada a calculadora. No meu. Calculator. Esse é o comando. Fireground. É... Voice calculator. E parâmetros falsos. Salvar. Mesma coisa. E os demais. Abri bloco de notas. O meu já configurei também. Então é... Livre imaginação aí. É... Que os senhores podem estar... Utilizando pra poder... Ativar pelo Google. Ou pela Alexa. Então feito essa etapa. É só isso. Bastou fazer essa configuração. Já tá preparado pra desligar o PC. E já tá preparado pra abrir calculador. E... O... Bloco de notas. Vamos dar uma olhada agora. Como que fica então no Google. E na Alexa. Então galera. Agora aqui na tela do celular. Você vai abrir o seu Google Home. Aberto o Google Home. Vem aqui. Adicionar dispositivo. Esse íconezinho. No topo. Configurar um dispositivo. Compatíveis com o Google. Ó. Segunda opção abaixo. Gerenciamento de contas. Aqui vai aparecer todas as contas. Que estão ativadas. Né. No meu caso. Já tem aqui o Trigger. Vamos pesquisar. Trigger. Pesquisar. Trigger. Trigger. Ok. Tá aqui ó. Trigger CMD Smart Home. 10 dispositivo. Lembra que eu falei que ele vai aparecer. Aquelas funções que estão ativadas lá no programa. Vão aparecer como dispositivo. Aqui estão elas então. Elas aparecem dessa forma. Se eu clicar aqui. Ela vai desvincular. No meu caso já tá ativado né. Volta. Feito essa configuração. Ele vai pedir o nome e senha. Aquele padrão de autorização do Google. Sempre né. É o mesmo nome e senha. Que o senhor diz. É configurado quando é entrado. Lá no Trigger.com né. É. Então até por isso que eu falei. Que eu recomendo entrar com a rede social. Entrar com o Google. Que aí já facilita o login. É. Enfim. É. Fica mais prático. Feito então esse login. Ele já vai reconhecer. Todas as. As funções. Aqui embaixo. Aí aquele mesmo padrão. Coloca no seu. No setor que você quiser né. No caso aqui. Eu já configurei todos pra. Pra escritório. Pra que eles não fiquem vinculados ao quarto. Porque quando eu. Por exemplo. Falar pra ligar o quarto. Eu não quero. Que ative todas essas. Todos esses dispositivos. Então cria aí um. Um setor né. É. E elas ficam já com o nome. Já que você configurou lá. No programa do Trigger. E aqui tem por exemplo. Calculator. Lá. É. O power on de ligar o computador. Que eu não recomendo utilizar por esse. Tá configurado. Mas assim. É. Vamos fazer. Mais pra frente. Eu vou estar ensinando um outro método. 100% funcional. Pra ligar o computador. Mais livre manobrar. Pra quem achar que consegue. E o reboot. Também. E o shutdown. Que é. A intenção do. Do vídeo. Da gente desligar o computador. E é muito simples. Se eu clicar aqui em apagar. Ele já vai desligar o meu computador. Como eu estou fazendo a gravação. Eu não acho interessante. Como que. Mas você não vai falar apagar. Você quer falar desligar o meu computador né. Então. É. Vem aqui em cima no seu ícone. Configurações do assistente. Assistente. Rotinas. Aí você cria aqui uma rotina. Clica no botão. Adicionar uma rotina. Adicionar o comando. Qual é o comando por exemplo. É. Vou chamar de. Calculadora. Calculadora. Adicionar. Dá um ok. O assistente vai. Ligar. Como aquele dispositivo. Como ele reconhece o dispositivo. Como ligar e desligar. Você tem que colocar da mesma forma que está lá. Ligar. Calculator. Que é o nome que está lá. Para o dispositivo. Se você quiser ainda incrementar. Você pode adicionar uma ação. Procurar. Ação frequente. Dizer alguma coisa. E o Google vai dizer. Abrindo. Calculadora. Calculadora. Ok. Adicionar. Salvar. Então quando você disser. A rotina está aqui. Salva. Calculadora. Vamos localizar. Porque eu tenho bastante aqui já. Calculadora. Está aqui. E o dispositivo se chama Calculator. Está aqui o dispositivo. Então vamos fazer um teste. Clicar. No seu assistente. Agora é só chamar o Google. Abaixa o volume do seu. Que eu vou comandar aqui o Google. Ok Google. Calculadora. Ele executou. E abriu. Calculadora também. Na tela do computador. Então. Esse foi um exemplo. Utilizando. No caso. Vai ser a mesma coisa. Para desligar o computador. Vem na parte de automação. Google. Como que ficou configurado. Lá no seu programa. No caso. No trigger do computador. Ficou em Shutdown. Lembra? Tem aqui o último dispositivo adicionado. Mesma coisa. Clica lá no seu ícone. Configuração do assistente. Assistente. Rotinas. A minha rotina. De desligar e reiniciar o computador. Já está configurada. Está aqui. Desligar meu PC. Eu tenho vários outros métodos. Então. Eu. Eu tenho algumas outras formas de desligar. Mas o importante é. Criar aqui o método. Do seu interesse. Desligar meu PC. Desligar minha máquina. Colocar o que? Ligar. No caso. Você vai botar a opção de ligar. Porque você está ativando aquele dispositivo. Ligar. O Shutdown. Ligar. Shutdown. Ok. Salvar. Volta. Mesma coisa. Só comandar. Que o Google vai estar desligando a sua máquina. Então. Deu para observar que é bem simples. Bem prático. Na Alexa. Também vou mostrar aqui. Automação. Alexa. Alexa ainda é mais prático ainda. Se ele vem em skills. E jogos. Ele vai. Abrir a opção de pesquisar. Caso você coloque aqui. Trigger. Pesquisar. Trigger. Ele aparece algumas opções. Trigger. CMD. Smart Home. Essa opção. Aqui. É a melhor. Caso não apareça esse trigger. Para você. É porque. Tem que fazer uma configuração. De alteração. De endereço. O Amazon. Ele só mostra. Skills. Brasileiras. Se você estiver conectado. Ao Amazon. Brasileiro. Algumas. Algumas skills. Por exemplo. A Nanoleaf. Que eu vou falar mais para frente. Da minha lâmpada. Ela não existia no Brasil. Eu tive que alterar o endereço. Para. Os Estados Unidos. Alterar. Dessa forma. Mudando. Meu Amazon. Para Estados Unidos. E depois. Abrindo o aplicativo. Aqui da Alexa. Eu consegui. Encontrar a skill. A mesma coisa. Vai acontecer. Caso você não encontre. A skill. Do trigger. Vai ser um vídeo. Mais para frente. Como fazer essa alteração. De endereço. Mas caso você. Pare nessa etapa. Com a Alexa. O Google vai funcionar. Mas com a Alexa. Eu vou estar fazendo. Um dos próximos vídeos. Falando como mudar. O endereço. Para que você. Encontre essa skill. Do trigger. Aqui também. Para você. Que já encontrou. Trigger CMD. Tá aqui. Clicou. No trigger CMD. Ele vai vir para as suas skills. Né. Eu tenho aqui. Trigger Smart Home. Já está ativado. No meu caso. Já está ativado. Ele vai depois. É o mesmo procedimento. Clica em. Ou comanda para a Alexa. Pesquisar novos dispositivos. E ela vai encontrar. Todos aqueles dispositivos. Que estão no programa. Lá do trigger. Igual o Google encontrou. Como dispositivo. Feito o encontro. E configurado. Basta criar as rotinas. Da mesma forma. Eu criei aqui. Abri calculadora. Por exemplo. Eu vou executar aqui. Abri calculadora. E ela abriu calculadora. No meu PC também. Então. Deu para observar. Que não precisa de FTT. Não precisa de nada. Basta. Instalar o programa no PC. Criar a conta do trigger. Abrir o Google Home. Ou Alexa. No caso. Fazer a integração. Na Alexa. Pesquisando skill. Se não encontrar. Tem que mudar o endereço. Caso parem nessa etapa. Eu vou falar mais para frente. Em um outro vídeo. E no Google. Clicar em adicionar novo dispositivo. Pesquisar o trigger. Adiciona o serviço do trigger. Autoriza. Com o mesmo nome e senha. Que colocou lá no site. E ele vai encontrar os dispositivos. Aí é só criar as rotinas. Feito isso. Você consegue controlar a sua máquina. E a imaginação é livre. Para o que pode ser feito. Abrir site. Fechar site. Reiniciar. Apenas a opção de ligar o computador. Que eu vou fazer um vídeo mais para frente. Que é uma opção mais segura. Mais certa. Que 100% funcional para mim. E você vai também conseguir deixar o seu setup 100% por voz. Então. Curte. Compartilha. Deixe seu like aí. Comentário. Para a gente estar melhorando o canal aí mais para frente. E um abraço. A SNWeb. Ok Google. Calculadora. Abrindo a calculadora. E aí. E aí. Tchau, tchau.